E aí pessoal, beleza mais, esse é o outro, ele me envia hoje Modo Carreira com o Milan, desculpe por eu ter demorado em postar o vídeo no Modo Carreira Tá galera, o pessoal ficou pedindo e tal, então me desculpem aí né, mas estamos aqui de volta, então bora nessa Primeiro que vai ter uma mudança aqui galera, primeiro, vão ser 5 partidas por vídeo né E toda partida que não tiver gol, eu vou pular direto e tipo, mostrar o final do jogo E a partir de agora, a edição também não vai ter, tipo assim, ah comecei o segundo tempo, eu vou falar, ah comecei o segundo tempo Não vai ter mais isso, vai pular direto pros gols, independente se for no primeiro ou no segundo tempo, entendeu Vocês vão ver de acordo com o que vai acontecendo aqui Só lembrando que em breve, acho que daqui a, não sei, em breve, pode ter certeza que vai ter gameplay de Pokémon GO Lançamento aí, super lançamento, vai ter gameplay de Pokémon GO em breve né Então bora nessa aqui contra o Palermo né Antes de eu começar aqui, eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas aqui Aqui rapidinho Aqui ó Tabela da Liga, nós estamos em segundo cara, vamos tentar assumir aí então a liderança né Assumir a liderança aí contra a próxima partida contra o Palermo né E aqui na Champions League a gente vai tentar assumir a liderança também cara, a gente não tá em primeiro né O Barcelona ali velho Que doidura né, você viu O Barcelona empatou comigo né Então tá ali na mesma colocação que eu Mesmo ponto né velho, mesmos pontos Então bora nessa aqui galera Tem um jogador aqui suspenso né, infelizmente Suspenso não, acho que tá É, não tem nada, cara, eu vou ver aqui não tem nada, então é sacanagem né O Niang né, mas depois eu coro ele Vamos só fazer algumas trocas aqui O Montolivo No lugar do Mauri Vamos colocar vai, vamos colocar Beleza O Ronda, o Ronda Vamos deixar o Ronda cara, o Ronda Bom na aventura né galera, bom na aventura velho Vamos deixar ele aqui Vamos colocar ele no lugar do Ronda né Vamos deixar o Ronda, você vai sair fora vai Ronda O Abate a gente colocar no lugar do Paleta E beleza, vamos com esse time aqui Contra o Palermo fora de casa e vamos tentar conseguir a vitória galera Vamos tentar vencer aí fora de casa aí contra o Palermo E assumir a liderança velho Vamos assumir essa liderança galera Então bora nessa Que é um estádio de boas ali Estádio do Palermo Não é aquele estádio Então top então Bora nessa Olha só Montolivo Fez o passe ali em bola Olha só Bonaventura Cruzamento na área Olha os Adriano Oh Domila Luiz Adriano Que jogada trabalhada Fez o passe ali embaixo Era na cabeça dele Mas o goleiro Moscou Ele dominou E aí sim goleiro galera Ficou fácil Mandando pro Fungro O Mila tem um O Palermo tem zero Olha o toque de cabeça Gol É do Mila Betoate galera Olha só Que toque de primeira Toque de cabeça ali No fundo O Mila tem dois O Palermo tem zero No placar Vamos assumir a liderança galera Vamos ao Mila chegando Só Luiz Adriano Fez o passe E foi de bala Vamos de bala É pra matar de bala Gol O de bala O mito O monstruo O monstruoso O de bala Impressionante Que tabelinha Que jogada Mandou no fundo No cantinho Rasteiro Sem chance Pro goleiro Gola de bala Vamos de bala Vamos de bala É pra guardar mais um de bala É pra guardar mais um de bala Gol O de bala O de bala O destruidor galera O apelido vai ser O destruidor Que gol galera Que gol Saiu Velocidade fazendo Mais um gol pro Mila 4 a 0 Eu vou nem cortar galera Porque já tá acabando já Oba bola Faz o toque pro Mene Final de jogo Final de jogo galera 4 a 0 Passamos O serrote No Palermo 4 a 0 galera De bala O destruidor cara O destruidor velho Já tô pensando no nome Do título do vídeo aí Tá ligado Porque o de bala Destruiu galera Destruiu velho Ele está gravando aqui Que né Vai saber né Beleza Então vamos aqui Contra o Sporting Sporting em Portugal O Sporting em Lisboa Bertolatti fez o gol Mas ele tá cansado Mas ele fez o gol Então bora nessa aqui Cara o de bala Tá destruindo Nossa senhora De bala É um mito É um mito É um mito vivo Vamos contra o Sporting E tentar ganhar Pra cima A liderança Do nosso grupo Da Champions League Então bora nessa Olha só o de balinha Que golaço Que golaço Do de bala Veja troca de passe Galera Nem fiquei falando Só fui tocando Olha só isso velho Olha só que pintura Que golaço Galera Não tem que ver Olha essa deixadinha Olha o de balinha Olha só o mito Olha o mito Olha o mito Olha só que golaço Que pintura Os verdadeiros artistas Fazem isso velho De bala O destruidor O de bala É destruidor Final de jogo Galera 1x0 Quem é o homem da partida Será que Quem é o homem da partida Quem é É o de balinha É o de balinha O destruidor De balinha É monstro Não Meu Deus do céu Beleza aqui Ai caramba Esse de bala Tá impossível Galera Tá impossível De bala A gente perdeu o dinheiro Porque a gente Comprou os jogadores Então É justificável Né galera Não Agora não Tem que ficar Nesse jogadores Aí mas Eu vou contratar Pra galera pedir Então vamos aqui Contra o Que é o Verona Vamos curar aqui O Bertolati Não vamos trocar O Bertolati Vamos colocar aqui O lugar dele O Honda Né velho Honda já Melhorou né galera Então Bora nessa galera Aqui contra O Kiev O Verona Então Vamos meter o louco Vamos fazer muitos gols De balinha É destruidor galera Vocês estão ligados Nossa que golaço velho Então vamos aqui Contra o Kiev O Verona Olha só o Bissa Vai bater pro gol Linda zaga Olha só Que defesaça Sensacional No rebote Gol Nem foi no rebote galera Mas Tanta emoção Que defesaça velho Mano Sensacionada A defesa Vale goleiro Caraca Ele vai ter chutado A bola pra lá Mas tipo Quis dominar e chutar 1x0 Porque o Verona Dentro de casa Nós estamos perdendo Mas vamos recuperar Pega o Honda 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 Defende o goleiro Vamos levar os caras E é cruzamento na área De balinha Vamos de balinha Olha o destruidor Manda na cabeça dele Manda na cabeça dele Toque de cabeça Pro gol 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 Do Zapata Esse de bala É de outro planeta O de bala É de outro planeta O destruidor Ataca novamente Cruzamento Perfeito Final do primeiro tempo Que jogo Que jogo 0x0 Infelizmente Empatamos 1x1 Infelizmente Empatamos Caraca De bala Destruidor Empatamos Não é resultado ruim Mas É sempre bom A gente ficar esperto É sempre bom Ganhar Tem que ganhar No caso A Inter de Milão Está com 2 pontos Agora Nós estamos em segundo Na UEFA Champions League Mas nada preocupante Nada tão Nossa que preocupante Beleza Foram 3 jogos Agora Foi 3 jogos Então Não tem ninguém Que machucar Então bora nessa Contra a Fiorentina Vai ser o jogo Mais difícil Mas vamos tentar Meter o louco Na Fiorentina Fazer muitos gols A gente não pode esquecer Que a gente tem O de bala Destruidor Do nosso lado Então bora nessa Final do jogo Empatamos 0x0 Sem emoção Infelizmente A gente acabou Empatando 0x0 Infelizmente Que pena Teve só aquele lance Beleza Então vamos aqui A nova contrata Atual De um jogador Vou dar uma olhada Nos contratos Nossa Tem que estar O de bala E o Luiz Adriano Tem que estar Belezinha Aqui Devoltos foram De bala O de bala O destruidor Beleza Então vamos A partir dessa Champions League Vamos olhar aqui Rapidinho Na classificação Os caras estão Com 19 pontos Eles empataram Então Acho que eles empataram Eles empataram Deixa eu ver aqui Cadê Eles empataram 0x0 Também Se a gente Ganha A gente ia Ultrapassar Eles Mas Está bem acirrado Isso aí É bem Relativo Tem outros jogos Então dá para recuperar Muito bem Só dar uma olhada Aqui nos contratos Dos jogadores Esse aqui tem 8 meses 8 meses Todos os 8 meses Relaxa Ainda dá tempo De ficar de boa Renovar Daqui a um tempo Ainda Beleza Então vamos voltar Um pouquinho Aqui Tem um jogador Parece que está Machucado Vamos deixar o time Assim mesmo O time está bonzinho Então vamos Com o de bala Ah não troquei o uniforme Mas beleza Esse aqui vai ser O último jogo De hoje Desse vídeo De hoje Beleza Não tem nenhum problema Então bora nessa Olha só Rouba a bola de balinha De balinha De balinha Gol De bala É do Milan Galera Olha só Eu fiz o toque Ele não pegou Mas aí Depois jogou Do Moscou E eu roubei a bola E mandei É de bala De bala não é De bala não pipoca 1x0 para o Milan Olha o Luiz Adriano É para fazer Luiz Adriano É para fazer Luiz Adriano Ah não Foi Montolivo Gol Gol Do Milan O jogo estava bem ruim Não estava muito bem no jogo Aí conseguiu essa arrancada Enrubada de bola Arrancada E mandou para o fundo No contrapé do goleiro 2x0 para o Milan Final de jogo Galera Que De bala é umida a partida Sempre ele Sempre ele Craque é craque 2x0 Será que a gente assumiu a liderança? Eu nem vi os últimos resultados Mas acho que a gente deve estar na liderança Acho que a gente deve estar na liderança Né galera Próximo jogo contra o Napoli Né Vamos dar só uma olhada aqui rapidinho Eu acho que Deixa eu ver se está gravando É está gravando sim Né galera Está sacanado Se não estivesse gravando Né Belezinha Então vamos aqui Olha o Não é aqui Ah é aqui mesmo Estou balatinado Estou ficando louco aqui Nós estamos em segundo Barcelona Está em primeiro Fiz 3x0 Então está em primeiro Os outros grupos aqui Deixa eu ver aqui rapidinho Por enquanto eu e o Barça A Jaxi Nossa senhora Borussia Ei Borussia Mas dá para recuperar né Isso aqui que eu estou achando estranho Meu Deus do céu De boa Esse aqui está normal para mim Esse aqui não está tão normal assim Mas está Beleza né Esse aqui também não está normal Né Esse aqui está menos ainda Mas beleza né Esse aqui Normal vai galera Normal E enfim né Bem olha Eu estava gravando aqui Eu falei Ah Como o jogo não está tudo 0-0 Então vamos jogar mais uma partida Vamos jogar mais uma partida Contra o Napoli aqui Vamos ser 6 partidas Esse Eu joguei a primeira contra o Palermo Depois eu peguei quem mesmo A Kievo Verona Não foi? Acho que foi Kievo Verona Ou foi Sport Só sei que esses 3 jogos Joguei contra a Fiorentina Joguei agora contra o Borba e o Leverkusen E agora vamos jogar aqui contra o Napoli Contra a Napoli O Napoli Então bora nessa galera aqui Contra o Napoli Então eu vou meter o louco O Napoli tem um time Tinha um máximo Tem um time que tem Jóximo jogador Então bora nessa Que vamos tentar ganhar do novo Olha só Roubou a bola do Adriano Cruzamento na área Toque de cabeça para o gol 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 Do Menes É do Milan galera É do Milan galera Caraca velho Que jogo Que jogo mano Que jogo galera Final de jogo Daqui 1x0 No Napoli Um gol sofrido Chorado Vamos ver quem foi o homem da partida É tinha que ser o Menes O Menes que fez o gol Que teve só um gol na partida Então Menes é o homem da partida Mas o de bala ainda continua sendo O destruidor velho O destruidor velho Beleza então Deixa eu ver aqui Nyang voltou da lesão né Ainda bem que ele voltou né Belezinha aqui né E vamos ver aqui Agora se a gente está na liderança velho Toar a gente ainda não está velho Mas agora a gente está empatado com eles Na liderança Em questão de Eles perderam Eles tem que ter perdido né velho Eles 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 Empataram mano Eles empataram A gente venceu A gente está empatado velho Olha só Caraca velho Agora desse do Lasso Que tem o Inter de Milão né Qualquer um pode assumir a liderança Na próxima rodada né velho Então Esse campeonato está muito legal velho Muito legal mesmo A gente está na liderança ali Na Champions A gente não está né Aliás E é isso galera Próximo jogo que vai ser contra A Inter velho É tudo premeditado né galera Só pode Esse aí se você não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o like Em mais outro vídeo Comenta e se não é isso Para os próximos vídeos Esse aí pessoal Beleza Fui 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 Fui